Já chega! Agora acabou! Jesus é o senhor desta casa! E isso significa que não existe um lugar pra você aqui! Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus! Você não vai ter meu casamento! Não vai ter a minha filha! E com certeza não vai ter o meu homem! Agora esta casa está sob nova gestão! E isso significa que você está fora! E outra coisa! Eu me cansei de você roubar a minha alegria! Isso vai mudar também! A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido! A minha alegria vem de Jesus! E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você! Então volte pro inferno onde é o seu lugar! E deixe a minha família em paz! E aí E aí